As dicas vão ser qual shampoo usar pra crescimento, qual tônico usar, qual máscara caseira usar Então miga, cola nesse vídeo que tá cheio de diquinhas boas Então vamos lá Olá blusinhas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de cabelo, é um vídeo de dica de amiga Então cola aí amiga que eu vou te dar muitas dicas pra crescimento, pra fazer o cabelo crescer como o meu cresceu, como tem crescido E vocês sempre estão perguntando Hoje é o nosso segundo desafio da nossa hashtag, hashtag Rapunzel Casteada aí Então o segundo desafio hoje vai ser minha rotina pra crescimento Ou uma rotina de crescimento pra você também Então simbora lá Então a rotina de crescimento hoje é uma rotina que eu incluí aí no meu cronograma capilar E que você pode estar incluindo no seu cronograma também Uma rotina totalmente voltada para o crescimento Já tem aqui no canal minha rotina capilar Eu tenho que trazer pra vocês atualizada agora Se vocês quiserem me deixem aqui nos comentários também Então eu resolvi montar uma rotina pra crescimento pra vocês E as dicas vão ser desde o início da lavagem até a finalização Eu não vou mostrar a finalização pra vocês Porque eu já tenho várias finalizações minhas aqui no canal Mas eu vou dar dicas de o que fazer antes de lavar O que usar na lavagem Então eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada item que eu vou estar utilizando Meninas, por quê? Lá vai ser... as dicas vão ser qual shampoo usar pra crescimento Qual tônico usar, qual máscara caseira usar Então miga, cola nesse vídeo que tá cheio de diquinhas boas Então vamos lá e depois a gente começa Vamos lá, eu vou começar com o óleo de cenoura Que já tem receitinha aqui no canal, tá? Desse óleo Então a aplicação é isso Eu coloquei nesse pump Aplico em todo o meu couro cabeludo E vou fazendo massagem com as pontas dos dedos Nada de colocar a unha, tá bom gente? Sempre aplicando o couro cabeludo Como vocês podem ver, o cabelo tem que ficar bem encharcadinho A raiz, eu passo só na raiz E depois eu prendo e deixo agir aí o tempo que eu tiver no decorrer do meu dia mesmo Aí você deixa o tempo que você tiver, tá bom? Agora no segundo passo, a hidratação Nós vamos usar o ingrediente Banana, leite e uma máscara Uma máscara de hidratação que você tiver liberada Eu prefiro, quando eu tô fazendo esse tratamento de crescimento Eu prefiro tá utilizando uma máscara liberada para a técnica no pull e low pull Cair livre de parabéns, sulfatos, todas essas coisas Eu acho que é viável quando eu tô fazendo essa técnica assim pra crescimento E a receita é nada mais do que bater a banana com leite Você mede aí a quantidade de leite pra não ficar muito líquida O meu ainda ficou um pouquinho líquido, como vocês vão ver aí Mas aí a dosagem de máscara também É a quantidade que você achar pro seu cabelo Seu cabelo é muito grande Na lavagem, eu vou usar meu shampoo de café Que é um shampoo também sem sulfato Um shampoo liberado também E é o shampoo de café É um shampoo pra estimular o crescimento do capilar Tá? Então eu passo só no couro cabeludo também E vou massageando E esses grãozinhos que ficam Ajudam a dar uma esfoliação também Porque o meu shampoo tinha pouco tempo que eu tinha feito Então eu não tinha dissolvido totalmente Mas eu adoro E não fica cheiro no cabelo, tá gente? Depois que lava e hidrata Sai todo o cheiro de café A aplicação da máscara Eu sempre começo pela frente do cabelo E vou eluvando o máximo que eu consigo Eu começo pela frente que é a parte mais ressecada Aí do meu cabelo E é onde vai agir mais tempo Aí eu desembaraço depois que eu passo Pra ficar um fio mais alinhado, tá gente? E vou enluvando o cabelo Enluvando o máximo pra penetrar bem essa máscara E desembaraço sempre Cada mecha a mecha Essa é uma hidratação mais demorada Mais detalhada Mais dá um resultado incrível Olha o brilho que fica esse cabelo, gente É muito boa Vou enluvar todo o cabelo E os ingredientes Os benefícios de cada ingrediente Dessa hidratação Vai estar lá no blog Explicadinho o benefício dele Pro crescimento capilar, tá bom? Tudo que nós usamos é pra estimular O nosso crescimento aí Nossos caracóis Como vocês podem ver O cabelo fica uma manteiguinha O cabelo fica super maleável Super fácil aí Na hora de enxaguar essa hidratação Então vamos enxaguar esse cabelo E vocês podem ver Que ele fica super soltinho Já fica bem definido Pra condicionar, gente Eu vou usar também Um condicionador liberado Que é esse da Has Que eu cacho sim Que é liberado Que é sem sulfato Sem parabenos Então eu vou passar por todo o cabelo Pra fechar as cutículas do cabelo E durar mais E prolongar mais Essa nossa hidratação E em seguida Depois Eu vou enxaguar o cabelo Normalmente E tirar todo o excesso De condicionador Finalização Como vocês podem ver Ele fica todo brilhoso Todo macio Pra desembaraçar E já tem também A minha finalização Aqui no canal Então não vou mostrar Detalhado pra vocês Agora nós vamos utilizar Um tônico pra crescimento Eu vou usar esse Da Salon Line Que eu adoro Também Já tem vídeo aqui Falando sobre tônicos Para crescimento E eu abri por todo O couro cabeludo E fazendo uma massagem Com as pontas dos dedos E começo sempre assim Pela frente E pelo meio do cabelo Tá, gente? Depois que eu faço A parte da nuca E tal E vou massageando Por todo o cabelo E faz isso também Gente, como uma terapia Mesmo Massageia Faz com calma Pra penetrar bem Aí no seu cabelo Já tá limpo Hidratado E esse tônico Você pode finalizar Com ele no cabelo Mesmo E eu vou usar A máscara da Novex E é isso, gente Falou, minha flor Gostou aí do vídeo? Gente, eu espero Que vocês tenham gostado E eu espero Que tenha ajudado Essa é a minha rotina De crescimento Se vocês quiserem Parte 2 Dá bastante like Nesse vídeo Porque assim Eu vou saber Que vocês gostaram Dessa rotina Pra crescimento Que eu posso montar Outra rotina Pra crescimento Pra vocês também E essa rotina Dá pra você cacheada Pra você crespa Pra você lisa Dá pra todo mundo Crespas e cacheadas aí Porque tem bastante nutrição E vocês viram Teve até dica caseira também Então fica até um benefício Mais em conta aí Digamos, né? Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou Compartilha esse vídeo Com as amigas Amiga que é amiga Compartilha com a outra Não é mesmo? E se inscreva no canal E se você tá chegando agora Aqui no canal E não conhece a minha carinha Prazer, meu nome é Edila Cardoso Seja muito bem-vinda Aqui nesse canal, tá? Então é isso, meus amores O vídeo de hoje foi esse Não esquece de deixar Aqui nos comentários O que você achou Se você faz alguma coisa aí Que eu poderia fazer também Ou se vocês querem A parte 2 da rotina Pra crescimento Ou outro tipo de rotina Que eu monto E trago pra vocês Tá bom? Eu espero que funcione A dica com vocês E use a nossa hashtag Olá, florzinha E a nossa hashtag Rapunzel, vestiado Um grande beijo Estique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau